Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma sobremesa rapidinha, para você ter uma festinha, um evento para ir, você tem que levar alguma coisa muito bonita, muito deliciosa. Trouxe essa receita de pavoba para você, que é facílima de fazer, a única dificuldade mesmo é fazer. O difícil é falar esse nome, né, Leija? É. O mais difícil é fazer o suspiro mesmo, porque depois a montagem você, ah, e última coisa, tem que montar para servir, tá? Não pode deixar montado na geladeira, porque senão o suspiro vai sumir. Vamos aprender a fazer? Hum, tô até com água na boca. Enquanto você tá anotando os ingredientes, não esquece, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais, dá esse joinha, dá essa modelzinha para a gente, porque a gente tá precisando. E faz um comentário embaixo. Vou começar a fazer clara em temperatura ambiente e vamos bater. Chegou nesse ponto aqui, a gente vai adicionar o açúcar. Essa quantidade, a quantidade que tá na receita, a gente vai dividir em três. Então a gente coloca, bate, bate bem, coloca mais um pouco, até em três vezes, tá? E aí A ceveta, ela já vai pegando uma textura. Coloca mais um pouco do açúcar. Ó, ela tem que ficar assim. Agora a gente coloca o suco de limão e bom milho. E agora a gente vai adicionar o amido de milho. É bem pouquinho mesmo. Só pra ajudar ele ficar mais firmezinho. Só tá num ponto maravilhoso. E aí 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 Prontinho Agora a gente vai colocar no saco de confeitar Ó Textura é essa? Perfeito Per-fei-ta Colocar no saco de confeitar e vamos modelar as nossas pavolas Então eu já coloquei aqui no saco de confeitar E a ideia é fazer bem pequenininha, porque quando tem muita sobremesa e a gente quer experimentar tudo A ideia é fazer pequena Pra gente poder comer de pronto Duas mãos de escadinha e eu vou deixar um buraquinho aqui no meio pra gente colocar o recheio E o grande segredo do suspiro, porque a pavoda é um suspiro, né? O nosso suspiro é o forno bem baixinho Por muito tempo Esse aqui vai ficar Até ficar bem sequinho Pelo menos uma hora e meia no forno baixinho 150 É 130 120 graus Se você não Conseguir Essa temperatura Você não tinha um forno elétrico, fica mais difícil Aí é só você pegar e deixar o forno entreaberto, sabe? Pronto Agora a gente vai levar pra assar Até ela ficar bem sequinha mesmo Fica bem sequinha Porque é um suspirinho Aí vamos levar pro forno Até ela ficar lindinha Então tá aqui prontinha as nossas mini pavobas Eu fiz pequenininha assim, porque é um bocadinho Minha comeu tá Então agora vamos montar Tá aqui prontinha as nossas Nossos suspiros Que ainda não é uma pavoba Vou fazer piscate a pão Por enquanto é só um suspiro Aí Eu vou montar Do jeito que eu gosto Porque é um jeito Então é um recheio bem refrescante Tem gente que põe chocolate, ganache Mas eu tô pensando assim Vai ter um monte de sobremesa Lá na festa de Natal E você quer experimentar tudo Então A gente faz um Bem refrescante e gostoso Sim Pequenininho né Sim Uma bocada Uma ou duas bocadas né É Duas bocadas Duas bocadas Você tem que ser educada Só quando vai comer em público Aí aqui eu tenho chantilly E eu Ah deixa eu dar essa dica pra vocês Isso é dica mesmo hein Vou pegar na geladeira Eu encontrei esse chantilly Vê se tá aparecendo Da mim Tá Da Piratã Juba E eu experimentei Eu comprei pra experimentar Abaixa também um pouquinho hein Aí tá bom Por quê? Porque geralmente eu compro aquele meio litro Só que meio litro de chantilly Acaba rendendo demais né Se for uma receita que vá meio litro Às vezes você não precisa de tudo isso E eu falei assim Ah vou levar pra testar E é bom mesmo Olha aqui ó Chantilly E é chantilly mesmo Porque é creme de leite Claro ele tem os estabilizantes Porque aí é Tetra Pak e tudo né Então ele tem Creme de leite padronizado 35% de gordura Aí tem os espessantes e tal Porque tá nessa embalagem Tetra Pak Mas é muito bom O sabor é de creme de leite mesmo Fresco É o creme de leite fresco Só que aí você compra assim ó Tá naquela Não tá nem no refrigerador Tá na gondola ali que tem creme de leite Leite condensado Vale muito a pena Eu achei que vale muito a pena Aí vamos colocar aqui uma colheradinha de chantilly Acho que você tem que pôr menos chantilly Vai cair a francha Mas é a caldinha pra cair mesmo Aqui é só morango picadinho com açúcar E aí se você quiser Você pode colocar um morango picado Mas aqui eu acho que já tá bom nesse grão Você acha que tá bom? Eu acho que tá bom né? Só tá bonito Tá bonito né? Tá bonito né? Ficou bonito né? Ficou bonito né? Então é uma mini pavota Vamos experimentar? Vamos experimentar Então vamos provar agora Ver se tá bom Agora é minha vez de experimentar Pensa numa coisa que derrete na boca E é refrescante por causa do morango Esse chantilly O conjunto da obra todo É muito bom Muito bom E o chantilly conforme ele falou Tem gosto mesmo É ele é chantilly mesmo Não é fake né? Não Ele não é Você que eu tava dando pra mim Não Eu tô dando também Mas Tão mostrando demais Eu pensei Quando eu comprei Eu pensei Isso aqui eu acho que vai ter um gosto meio artificial Mas não tem É creme de leite mesmo Creme de leite fresco E é muito bom Tem gosto mesmo E o preço também é muito bom Ela tá falando que tem creme de leite né? É creme de leite Creme de leite 35% de gordura Geralmente o creme de leite fresco Ele tem isso de gordura também E o que eu achei muito bom É o tamanho Porque às vezes a gente não precisa de meio litro E meio litro de creme de leite fresco Tá quase 26 reais Esse aqui de 200 gramas Eu paguei 5,60 Então vale muito a pena Tá bom Marginha? Ótimo Fazer isso né? Sim Você gostou desse vídeo? Gente se você gostou desse vídeo Aproveita pra fazer Curtiu o vídeo Pra comer E depois é claro Curtiu o vídeo Não, curtir antes de fazer Claro Porque se ele saiba fazer Ele não volta pra curtir Isso também tem esse detalhe A gente tem que prestar atenção nos detalhes É Vocês não se esqueçam de curtir esse vídeo Se inscrever no canal Seguir a gente nas redes sociais Ativar o sininho Compartilhar com teus amigos E deixar um comentário aí Pelo menos Feliz Natal né? É Feliz Natal Mas pra vocês também Pra vocês também Então é isso Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau